Olá, meu nome é Paola Dantas, eu sou terapeuta multidimensional e estou aqui na TV Relacionamento. Meu freio tá quebrado, eu não tô preocupada Se tu tá me ligando e chorando que nem cachorro Hoje o céu dá eu, amanhã é eu de novo Meu freio tá quebrado, eu não tô preocupada Se tu tá me ligando e chorando que nem cachorro Hoje o céu dá eu, amanhã é eu de novo Meu freio tá quebrado, eu não tô preocupada Se tu tá me ligando e chorando que nem cachorro Chora o papo! Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top! E hoje eu tenho aí a grata satisfação de receber uma personalidade muito top mesmo Daquelas que a gente espera na vida um dia conhecer e admirar tantos talentos E vamos então falar com a cantora, despontando assim, de uma forma exponencial, Ana Guimarães Muito obrigado pela tua presença Oh meu Deus, o prazer é meu de poder estar participando aqui E estar junto com você, que a gente já aproveita e manda um beijo pra todos que nos acompanham Perfeito! Ana, eu já sei que você é mineiro, mas eu queria que você contasse com nossos internautas onde que você nasceu a cidade e em que momento da sua vida que você pensou assim, se aconteceu de repente a carreira profissional ou se você foi se preparando ao longo do tempo? Bom, eu nasci em Serra Negra, que é uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo Perfeito! Faz parte lá das cidades do Circuito das Águas, né? Uma cidade que eu amo de coração também Mas eu me considero mineiro, porque a minha família toda é mineira Então a gente cresceu, né? Com o sotaque do pessoal, escutando as modas que os mineiros gostam e tudo mais Então eu me considero mineiro, mas amo, acho que sou um pouquinho paulista, um pouquinho mineiro Você não falou aí? Ah, de vez em quando não Perfeito E de pequena você cantava um pouquinho, alguma coisa? Cresci escutando meu pai tocar violão Meu pai sempre gostou também de viola, de música sertaneja Então assim, todos esses cantores sertanejos raiz Eu fui acostumada a ouvir desde pequenininho E de lá eu peguei o gosto pela música sertaneja Gosto demais Muito legal Mas você não chegava a escutar Tony Wittendorf Rapaz, não tanto Que bacana, legal E aí você foi acostumando o ouvido E se você foi se preparando para isso Eu acho que a música faz parte da minha vida Mas desde pequena Eu acho que de pequena eu não tinha pretensão de virar cantora Mas eu gostava demais de ouvir tudo aquilo O meu pai cantava Eu fui pegando gosto, né? Por escutar tanta coisa boa João Menino Marciano Milionário José Rico Um pouquinho fora do sertanejo Mas ali junto Amado Batista Barreirito Eu sempre gostei demais de escutar Eu cresci ouvindo isso E aí teve um momento na vida que não tem mais o que fazer A música tinha que fazer parte mesmo do profissional Então com 15 anos eu comecei a cantar profissionalmente Numa banda show E lá eu aprendi com tanto de coisa A cantar outros estilos Mas o sertanejo estava no DNA Não tem o que fazer Tem momentos ainda do frio na barriga? Uh, com certeza Tem sim Eu acho que tudo é um desafio, né? Tudo é um desafio Mas a gente tem que estar preparado Para poder levar alegria para as pessoas E principalmente A música que é uma coisa que a gente gosta demais de fazer É colocar isso em primeiro lugar, né? A gente tem que se dedicar Ah, você está proposto a fazer aquilo Fazer com o coração e com a alma, né? Perfeito Como que foi assim O primeiro momento que você ia subir no palco com plateia? A voz ficou trêmula Eu tremi na base um tanto Misericórdia Foi complicadinho, viu? Mas a emoção de estar lá em cima Ver o pessoal acompanhando e cantando Nem estar te aplaudindo E gostar daquilo que você faz Mas eu acho que não tem dinheiro no mundo que paga A emoção E o carinho das pessoas Quando você está em cima de um palco É verdade E ali você se transforma Ali você é estrela Ali é artista falando, né? Ali é artista Porque assim, muitas vezes Ou o professor em sala de aula Quando está começando Ou assim, ele foi convidado para dar algumas aulas Que ele teve que assumir aquilo naquele momento, né? Porque não tinha outra alternativa Sim E aí no caso, por exemplo Olha, você vai ter que ir lá e subir e cantar e fazer Mesmo que um pouco antes 10, 15 minutos antes Você tenha uma determinada preocupação A hora que sobe lá Não tem que ficar preocupado em nada Tem que ir Ali acaba tudo Ali se tem alguma preocupação Acaba tudo A gente tem que se entregar E aquilo que faz, né? E a música é minha verdade Então ali eu posso ser realmente a Ana Poder cantar Poder sorrir Poder levar alegria Que a coisa mais gostosa É poder passar alegria Através da música Fazer as pessoas cantarem De brincar com as pessoas também Acho que aquele momento do palco ali é único, né? O momento que você pode realmente Trazer alegria Resgatar a alegria das pessoas E fazê-las entrar na mesma sintonia que você Você está ali alegre Esqueceu de problema Quem está assistindo também vai participar disso tudo Legal O Ana, quando você estava estudando E fazendo ensino médio E você já estava pensando em seguir carreira artística Eu sei que você tinha sempre o apoio da família E dos homens mais chegados Mas tinha gente que julgava conta assim Ah, vai fazer tal profissão Não sei o que Deixa mesmo Teve gente? Acontece, né? Acontece sim Eu acho que com todo mundo A música é um desafio muito grande, né? Sim Porque a música é muito coração É emoção É sentimento E assim Não é todo mundo que está no mesmo sintonia Mas eu nunca me abati com isso, não Sabe? Eu sempre que tem muito Deus na frente Vamos levar a igreja Mas como que é o planejamento que é feito para um show? Você tem uma quantidade de músicas que recebeu determinado horário, né? Quem escolhe um repertório? Eu já aproveito para mandar um beijão para o meu produtor Que é o Tite Carvalho Que está nesse comigo É todo o pessoal da Task Force Produções Perfeito E assim, tem uma preparação, sim Desde fonoaudióloga A exibição... Isso, para tudo A escolha do repertório A preparação dos músicos também E o bastidor eu vou falar O pessoal talvez não conheça os bastidores aí Mas eu vou dizer para você É bruto Mas tudo vale a pena Tudo vale a pena Para entregar um trabalho 100% Para entregar um trabalho bacana Que as pessoas realmente curtam E queiram cada vez mais poder estar acompanhando Tem que ser assim Bacana Eu vejo um desafio grande Porque quando você muda de cidade Nem sempre são os mesmos músicos que te acompanham Verdade Às vezes você tem que pegar os músicos locais E tem que ter essa sintonia Verdade Essa vibração para tudo começar certinho Porque eu converso muito com empresários E diretores de empresas E eles sempre me falam assim É muito difícil Você dirigir uma empresa O sonho de todo presidente Ou diretor de empresa É se ele tivesse a capacidade De ser o maestro Ou seja De saber Como que as coisas estão ocorrendo Naquele mesmo tempo Ou seja Os acordes Quando que eles entram As pessoas Os profissionais A iluminação O som Aquela composição toda Para o resultado final No caso aí específico Você também se preocupa Com isso Se o volume Os acordes Se está tudo em sintonia Com tudo Eu acho que conta demais Fazer um negócio Acontecer redondinho Então é bom estar em sintonia Com os músicos Com certeza Mas graças a Deus O bacana É que Todos os músicos Que trabalham Com a gente São profissionais Maravilhosos Que se dedicam Realmente Então entregam também Uma coisa Um trabalho Bacana Perfeito Então assim Aí fica fácil Trabalhado dessa forma Sabe Isso é prazeroso demais Bacana Quando você Primeira Vê um show fora De Minas Que cidade foi? Olha Rapaz Na época Na época que eu cantava No América Que era essa banda show Tem tempo Então temquinho Foi com 15 anos? Ah então foi outro dia É Pois é Mas assim Eu fiz várias cidades Graças a Deus Eu pude viajar Um monte esse Brasilzão Sabe? E trazer essa experiência Também Porque cada região Que você passa É um pessoal Diferente É uma forma Diferente Mas Resumindo Todo mundo Muito carinhoso E muito sedento De alegria Então Esse desafio Foi gostoso Mas É claro Pobre um pouquinho Vermetista Mas É prazeroso Você poder entregar Isso também Para as pessoas E conhecer outras Regiões também Perfeito Ana O sertaneiro De maneira geral Ele era mais Dominado Pela Pelos cantores Mas pelo masculino Como é que foi você? Você sentiu Alguma barreira? Você sentiu Uma afetividade? Como é que foi? Eu acho que Até o público Feminino Se identifica Bastante com a gente Isso é muito gostoso E isso me traz A alegria De poder representar A mulherada E hoje também Lembrando Tem várias cantoras Também Fazem um espelho Bastante Que pra mim Eu tenho como referência E que trouxeram Resgataram Isso sim Graças a Deus Nós estamos Com força O Gerardo está com força Muito legal Ana A música que você Mais tem vontade De cantar Toda vez Aquela que Todo show Tem que ter Qual que é? Olha Fala os pedidos Que a gente sabe São vários O pessoal gosta De pedir moda Às vezes a gente Trabalha no improviso Mas o importante É entregar Mas tem Sempre tem Aquelas modas Uma das modas Que o pessoal gosta De mais É evidências Do gitãozinho Chararó Que essa música Eu falo Que ela não é música Ela é o mínimo Todo mundo canta junto É muito conhecida Essa é uma das modas Que o pessoal pede Toda apresentação Se você não toca Interessante Ana Tem O caso do timbre De voz Tem músicas Que são mais fáceis Para homens cantar E tem músicas Que são mais fáceis Para mulheres cantar Tem algumas Que você tem que adaptar Mais ou menos Para poder Não ter um esforço Demasiado Ou não Ou você fala Assim Essa daqui É melhor Eu não cantar Eu escolho Outra Acontece alguma coisa Na verdade Eu acho que assim A música Todas Todos os cantores Eu acho que Que podem cantar Todas as músicas O que acontece É que a gente Tem que só ajustar A tonalidade Para cada voz Mas assim Do resto Acho que dá Para cantar ele tudo Músicas Com tons variados Ou às vezes A música é muito alta Ou às vezes Com um tom mais baixo É só ajustar Que fica bonito A gente só tem Que ter essa consciência De ajustar Não achar Que a gente Às vezes Pode interpretar O mesmo tom De determinado artista Cada um Não tem a sua Característica De voz Então é só respeitar Isso daí Que dá Para fazer Assim Nunca teve Um momento Em que você Esqueceu a letra Ah Você está brincando Com ele Hoje um tanto Ainda Não é pouco Não Já assim Aí você joga Para o povo cantar A gente sempre trabalha Nisso Agora com vocês Como é que é Fiquei empatia É verdade Isso quando a gente Não inventa a letra Às vezes troca a letra Alguma coisa assim Mas tudo acaba dando certo É importante concluir a música O show tem que continuar Tem que continuar Do jeito de outro A gente tem que fazer Um negócio acontecer Naquele momento Então, mas tem alguma Particularidade que aconteceu Em algum show específico Que você gostaria de relatar? Já Nossa Eu acho que assim Todo músico tem uma história Tem muitas histórias Para contar Tem uma aqui em especial Que às vezes eu conto Até para o meu produtor Que é o Tite E ele chora de rir E eu falo Meu Deus do céu Mas o que será Que eu falei de tão estranho? Que uma vez Eu estava cantando No carnaval Com o público Graças a Deus Maravilhoso Estava lotadinho Foi uma rendida Que a gente fez Lá na minha cidade Cidade Indóia Um beijo Para todos Do Indóia também E estava lá Nós cantamos Foi uma apresentação extensa Acho que durou mais ou menos Umas quatro horas Teve um intervalo pequeno Estava todo mundo Muito cansado Eu peguei o carro De madrugada Para vir embora E eu vi uma moça Subindo Você sabe Que é andar de gatinho? Pois é A moça estava subindo Um monte de gatinho Falei Meu Deus do céu Aí eu parei Aí eu parei o carro Eu botei Ela dentro do carro E eu Fui perguntando Ela não falava muita coisa Mas a gente conseguiu Chegar na casa E entregar Então assim Porque tinha tomado Nossa mais Essa coisa Não sei Não sei Não sei como é Que é A gente extrapola Um bocadinho Mas aquele cuidado De saber que o Fanta Estava lá Estava curtindo a apresentação Então assim Pude fazer isso daí Foi uma situação Diferente Que eu nunca vi Uma pessoa Subindo um ovo De gatinho Muito interessante Bacana Você consegue Dar uma palinha aqui? Toda hora Perfeito Falou de cantar Não sabia de francês não Então a música Que eu gosto muito Que essa música É uma música de trabalho E assim Eu gosto mais Essa moda Inclusive Não surpreendeu Pelas execuções dela E eu estou feliz demais A gente treme na base Mas a gente finge Que a gente está acostumado E feliz demais Que a música É outra pessoa E tem também Duas enganadas Que eu tenho carinho Imenas Eu estava no trechinho De cada uma Duas enganadas Vai para a música dela assim A conversa Glória a três Nessa mesa Não existe Eis Não dá conta De uma Pra que Você quer duas Safado Você não Não faz nada Um vagabundo E duas Enganadas A conversa Glória a três Nessa mesa Não existe Eis Não dá conta De uma Pra que Você quer duas Safado Você não Vale nada Um vagabundo E tem duas Enganadas E tem uma Outra Que é Não deu Outra Eu fui te beijar Você tirou Boca De um tempo Pra cá Você é Outra Pessoa Na boa Quarte A cerveja Que eu bebo Anda Menos Gelada Que o seu Coração Em um Velho Barreiro Vai Segurar As pontas Da Separação Se não Faz questão Também Não Essas são as modas De Ana Guimarães Parabéns Porque eu sentado ainda É um pouco diferente De você estar em pé Fazer a respiração Devida E tudo Mas parabéns Tem assim Uma voz maravilhosa E o melhor de tudo É isso aí Os talentos Que a gente recebe De Deus A gente Tem que estar expandidos É verdade Não deixar guardados É verdade Eu tenho isso assim Como um dom Eu também Eu também Penso desse jeito Porque quando Sempre gostei Desde pequena E hoje Poder trabalhar Com a música Então assim Meu Deus É maravilhoso Eu agradeço a Deus Todos os dias Por poder trabalhar assim Eu sempre gosto De levar a música Com muita alegria Sabe Porque É um sentimento gostoso Cantar Quem canta Os males espanta Então É maravilhoso Poder cantar E levar alegria Para o público Isso acho que Não tem nada Nesse mundo que pare Eu agradeço demais Primeiramente a Deus E assim De verdade Para mim Está sendo uma grande Realização Estar vivendo tudo isso Bacana Eu fico muito feliz Porque Você acabou sendo Apresentada Pelo grande amigo Que você Sempre tira Que é o Títica Para nós Como é que foi A primeira Primeira impressão Assim Quando você o conheceu E achou Que ele poderia Trabalhar Com você Com o produtor Na verdade Eu fiquei um pouquinho Foi através De um vídeo Simples Um vídeo Que eu fiz Na época No Instagram Assim Despretencioso Sem intenção Nenhuma A gente ainda Estava no momento De pandemia E ele se interessou Pelo trabalho Entrou em contato Eu ainda fiquei um pouco Reciosa Não está certa Essa conversa Não Mas ainda assim Ele foi muito insistente E teve muita paciência Comigo Eu de fato Estou vivendo Um sonho mesmo A gente fez tanta coisa Nesse meio tempo Que aconteceu Que me deixou feliz demais Eu ainda Como eu falei Ainda treino na base Porque são tantas coisas Tantos frutos Que a gente está colhendo E poder produzir músicas Lá em Goiânia Que é o berço Do sertanejo A gente sabe Da responsabilidade É o ar aqui O ar ao ar O ar aqui Que faz o pessoal Bolar tanta música Eu não sei Eu acho que está Me escuradinho Um pouquinho de cachaça Júlia De lá tem Muita música De lá mesmo Tudo vira música Ou a colher Que é o Michelin Estão fazendo música É desse jeito Você acredita? Então assim É muito gostoso Poder conversar E o pessoal Também é muito Muito recetivo E é muito simples Também Então a gente se sentiu Muito em casa Lá Com todos Pudendo participar De um tanto De eventos Que estava tendo lá Enfim Entrevistas E tudo mais Então assim Fiquei muito feliz E inclusive Pelas pessoas Gostarem do trabalho Na Guimarães E terem acolhido Também Lá em Goiânia Eu fiquei feliz Demais Continuo Agradecido Demais E as modas De poder Ter participado Inclusive De composição Junto com o meu produtor Pontinho de Carvalho Que assinamos aí Uma composição Chamada Suco da Confusão Obserendo Que foi escrita Aqui na pandemia Na pandemia Vocês acreditam nisso? Pois é Mas ainda assim A gente pôde Ser bastante criativo E poder estar Assinando uma composição Junto com os Compositores de lá Isso foi maravilhoso Poder produzir a música lá Poder ter assinado Junto com eles Enfim Saber que é um trabalho Assim de primeiro Então as músicas Da Ana Guimarães Saber que é lá Do Goiás É gostoso demais Meu Deus E você Sendo reconhecida Na terra Da música sertaneja Realmente é Pois é Pois é E saber que o público De lá Nos acolheu Tão bem E assim A gente fica feliz Demais Com tantos títulos Ah a Ana Agora é a nova A nova voz Da música sertaneja Quer dizer Um peso Uma responsabilidade Muito grande Por outro lado É uma felicidade Imensa De poder Representar o sertanejo A voz feminina Então assim É uma bandeira Que eu levanto Com alegria Com muita responsabilidade Mas com muita alegria Assim de tudo Perfeito Ana Nós estamos aí Nos santos finais Mas eu quero que você volte Outras vezes Com certeza Para nos brindar Com esses momentos Maravilhosos Eu queria Ressaltar o seguinte Uma coisa que eu achei Muito interessante E que eu sempre falo Para as pessoas É assim A gente Agora há pouco Que a gente Estava conversando Antes da entrevista Já é passado Certo? E esse momento Naquele Meia hora atrás Era o futuro Só que ele já chegou aqui Então na verdade A vida da gente é assim É a soma de estudantes E o fato de vocês Eles falam Ah, vamos esperar A pandemia Para fazer tal coisa Então não Vamos fazer Com todo o critério Com todos Os protocolos de segurança Mas vamos fazer Então o que você me fez Me remete ao seguinte Que eu sempre Coloquei isso na minha vida É assim É lógico que eu acredito no futuro Mas eu procuro trazer Tudo hoje Então tudo que eu puder trazer De lá na frente Para hoje É melhor Tá? Então muitas vezes Eu acabo dormindo tarde E A pessoa Não vai ser uma boa Já de manhã cedo Pois é Eu me sinto melhor Sabendo do dever cumprido Do que esperar Ah não Depois eu faço Isso daqui Então parabéns aí Por ter topado Esse grande desafio aí De antecipar Tudo que foi possível Meu Deus Eu agradeço E é muito válido Isso que você falou Eu guardo no meu coração E tem isso também Que a gente Às vezes Tem muitos Eu já prezo O momento presente Mas que penas São às vezes No momento final Quando eu alcançar isso Quando não Para mim sempre Sempre vai fazer parte O processo A gente aproveitar Tudo isso Porque não volta Não volta Depois vai deixar de saudade Então a gente tem que estar presente De corpo e alma Naquilo que a gente está fazendo Está realmente de coração E emoção Não é dinheiro que compra É momentos que a gente vive Que a gente pode sentir Então isso é maravilhoso Então valorizo muito Esse momento Agradeço demais Por esse momento E que tenhamos Outros momentos Maravilhosos Sim Teríamos conseguido Eu gostaria que você Deixasse uma mensagem Para os nossos interdautas E também os seus contatos Com certeza Agradeço de coração A cada um Que nos acompanha E também se o pessoal Quiser acompanhar A Ana Guimarães Nas redes sociais É muito simples Facebook Instagram Tem o canal Do Youtube Digita lá A Ana Guimarães Cantora Vocês vão ver a mineira Lá Tá bom Também tem o contato Quem quiser falar Com a Ana Guimarães É muito simples É 11 São Paulo 9 8282 1777 Eu falei muito rápido Não falei? Não Pode estar aparecendo É? Tá escrito aqui Então tá bom Então não vou nem repetir Vocês gravam aí E também quero aproveitar E mandar um beijo especial Para o meu produtor Tite Carvalha Toda a equipe Da Task Force Produções Por acreditarem No meu trabalho E por estarem junto comigo Nessa grande realização Sou muito feliz Por esse momento Gratidão E votos de intenso sucesso Amém Para todos nós Internautas Com os agradecimentos Então A essa fantástica Talentosa Ana Guimarães Nós analisamos Mais um Você é top Um grande abraço E até a próxima Hoje só dá eu Amanhã é eu de novo Meu freio tá quebrado Eu não tô preocupada Se tu tá me ligando Chorando que nem cachorro Hoje só dá eu Amanhã é eu de novo Meu freio tá quebrado Eu não tô preocupada Se tu tá me ligando Chorando que nem cachorro